Maravilha como eu falo! Olha, mais um vídeo de dica e essa dica eu tenho certeza que a mulherada vai adorar porque quando eu vi, não acreditei. Eu sou uma dona de casa que eu não tenho o hábito de consumir muitos produtos de limpeza coisa que está mudando, eu estou ficando viciada, principalmente em um que a gente utiliza na cozinha e aí a gente pode utilizar também em outras partes da casa, mas eu vou começar fazendo o teste aqui na cozinha nada mais nada menos do que o nosso conhecido já detergentes. Eu encontrei esse daqui, é da marca IP e eu não acreditei quando eu vi. Capim Limão no detergente está falando aqui, rende mais, controla o odor, alto poder de tirar gordura e deixa o cheirinho maravilhoso do já conhecido Capim Limão que eu tenho em óleo aqui em casa, que eu boto nas toalhas, lençóis, cortina, mas eu ainda não tinha visto num detergente que eu agora estou viciada. Toda vez que eu vou no supermercado, eu vou na seção de detergente para ver se tem novidade. Encontrei esse da marca IP com capim limão. Aí vamos fazer o teste para ver se esses detergentes, o cheiro eles saem depois que a gente lava ou fica nos pratos, né? E nos objetos que a gente vai lavar em casa. Aí eu tenho aqui ó, uma taça limpa onde eu vou passar aqui o meu suco de caju que eu fiz, da minha querida Lucineide que trouxe para mim e ó, então eu tenho aqui uma taça suja, né? E a gente vai fazer o teste com esse detergente com capim limão Então ó, passando aqui, então ficou aqui o cheiro do caju que é forte, né? E aí ó, vamos duas, né? Duas gotinhas, cadê aqui o meu, a minha buchinha, então ó, maravilha Vamos ver pessoal, aqui ó Ó, o cheiro, né? Já pegou aqui a espuminha Capim limão, vamos botar mais um pouquinho, né? Então, casa perfumada e agora com essa facilidade, aqui ó Então, tudo de bom Então, tô fazendo um teste Pra ver se, né? Mas eu acredito que não vai ficar o cheiro porque Chegou pro mercado, isso aqui já foi testado, né? Então, quando vem pra gente, já passou em todos os testes, né? De alergia, de todo Então ó, cheirinho Então, nós vamos tirar, né? Maravilha Então, eu agora sou viciada no detergente Então olha, maravilha Tirando aqui o sabão, né? Então ó, não ficou cheirinho nenhum, né? Mas durante o processo, ele cheira Então, maravilha Encantada Então, mais um produtozinho aqui Na minha cozinha, na minha casa, né? Agora eu vou fazer o teste, né? Ali na minha área de serviço Então, vamos pra lá Vamos levar esse bichinho pra lá E eu vou pegar um negócio que eu quero, né? Pra lavar com ele E vamos testar agora na outra pecinha Vamos lá, pessoal Chegando na área de serviço Eu peguei aqui, ó, duas palminhas, né? Que eu uso muito Eu boto muito aquele talco E eu suro muito E aí, ó Tem que tá lavando direto Isso aqui é aquele talcozinho, né? Pra tirar o odor E aí eu vou experimentar Esse detergente com capim-limão Nas minhas palminhas aqui, pessoal Ó, molhei, né? Eu quero ver se Se na palminha vai ficar, né? O cheirinho Já que aqui é um emborrachado, né? Ali é o vidro E ó Que cheiro Mais do que, né? No vidro Tá, olha Maravilha Então agora eu sou uma consumidora De detergentes, né? Diferente Então eu posso ter um de cada Eu não tenho que comprar um Esperar, né? É, terminar E aí Hoje eu quero usar o capim-limão, né? Tá, ó Cheiroso, pessoal Né? Deixou aqui na minha palmilha Aqui, ó Dá mais uma Maravilha Agora vamos pra parte de trás Então Aqui no emborrachado O cheiro, né? Já foi absorvido Ó Ó A cozinha Capim-limão, né? Que aquele cheiro É o cheiro Das lojas Do shopping, né? Aquelas lojas Que é uma mesa de banho A galera bota E nos banheiros do shopping, né? Então por que que eu comecei a consumir Capim-limão? Porque Foi uma dica De uma pessoa que Toma conta De um daqueles banheiros, né? E me disse A gente bota capim-limão Que cheiro é esse? Então Aquele dispositivo Dispositivo Que fica soltando, né? Dá, ó Maravilha, pessoal Vou enxaguar Então Adorei, né? Mais um Produtozinho Que eu vou passar A consumir Aqui na minha casa Detegente Com Capim-limão Com cheirinho, né? Dá, ó Maravilha Tem que tirar Bem A espuma Já que isso aqui É um engorraxado Né? E aqui Deixa eu ver Novamente E, ó Aqui manteve O cheiro Do capim-limão Né? Não No vidro Saiu Pronto Agora Eu vou fazer o teste Lá Na minha bancada Do meu Banheiro Então vou deixar aqui Aí depois tem que tirar bem O sabão Então, ó Por enquanto eu vou deixar aqui E a gente vai seguir agora Pra o Banheiro Do Do meu close Vamos pra lá Olha aí, pessoal Cheguei No banheiro Do meu close Né? E aí O que é que eu encontro aqui, ó? Aqui Capim-limão Que eu tenho Só que Em líquido, né? Isso aqui Eu coloco Como eu falo Isso aqui É um desodorante De ambientes Né? Leva o frescor Da natureza Para os ambientes Então Eu pego E coloco Nas minhas roupas De cama Mês e banho Né? Aí, ó Maravilha Cortinha Toalhas Né? Depois de lavadinha Eu usei Deixei aqui Vou colocar aqui Isso aqui, ó Faz muito tempo Desodorante De ambientes É um litro Faz muito tempo Que eu comprei isso aqui Então Agora eu tenho Uma dupla, né? Aqui Capim-limão Agora No detergente Então, ó Vou lavar aqui Agora Minha pia Então Casa cheirosa Né? Ambientes Cheirosos E vamos Aqui, ó Que maravilha O cheirinho Subindo Né? Então Ó Que cheiro Maravilhoso Né? Aqui, ó Que maravilha Né? Na minha louça Agora Sim Eu não era De consumir Esse tipo de produtos Né? Chava besteira Não O outro É tudo igual Mas não Né? Não pode ser igual Um produto Que dá aquele cheiro Que deixa, né? Dependendo Da textura Onde ele foi colocado Ele deixa O cheirinho Né? E ó Subindo Aquele cheirinho Né? Aqui no meu banho Na minha louca Aí, ó Agora eu vou Passar aqui Um dos produtos meus No meu conjunto Onde eu guardo aqui As minhas escovas Né? Os meus cotonetes E aí a gente tem que estar sempre limpando Porque Porque se eu não Né? A gente Deu uma poeirinha fina Né? Então, ó Maravilhoso Vou colocar aqui Um pouquinho E assim, ó E assim, ó A gente vai Né? Limpando E ó Ó o cheirinho Né? Vai ficando Então, eu adorei Pessoal Então, eu estou sempre em busca agora De novidades Né? Nesse Tipo de produto O que é que eu posso trazer Pra minha casa? Né? Pra ela ficar perfumada Ficar tudo cheirosinho Então, ó Depois a gente passa, né? E ó O cheirinho Permanece Então, eu pinceei E agora todas as vezes Que eu vou no mercado Eu vou em busca De produtos novos Para eu colocar aqui Na minha casa Então, aqui agora Eu vou Fazer, né? Em vários cantinhos Da casa aqui Eu vou passar A franelinha Né? Limpando E deixando O cheirinho Tudo limpinho Né? O cheirinho De capim-limão Hoje E depois eu coloco A minha essência Na cortina Nos travesseiros Eu molho assim Na mão e passo Né? Tem também O bichinho Que a gente pode Seringar Como a gente diz Né? Então Maravilha Tá aqui ó Tá aqui ó Na minha bancada Uma gotinha Né? São produtos Muito fortes Produtos grossos Né? Então Uma gotinha Já é suficiente Pra gente Pra gente deixar Um ambiente Limpinho Organizado Cheiroso Para o uso Né? Então Maravilha Uma gotinha Aqui ó E é isso Capim-limão Em casa Em todos os ambientes Né? Então Da cozinha Ao banheiro E aí Né? Potezinho Limpo Cheirosos A pasta aqui Vamos passar Aqui agora Na torneira Né? Então Quer que eu Limpio Minha torneira Só por isso Só por um detergente Não faço mais nada Pra não Não estragar Né? Então Já que é um Produto Testado E ó Maravilha Viu? Adorei Então Aqui por trás E ó Limpinho Pronto Pronto Para o uso Agora aqui A gente lava Né? E aí Eu costumo Jogar Uma essenciazinha Né? Aqui nesse Nas minhas cubas Mas agora Não vou botar não Porque o cheiro agora É capim limão E esse daqui Ele é muito caro Pra eu colocar aqui Né? Então Aqui Eu coloco Eucalipto Mas se eu cortar O eucalipto Agora Vai anular Né? O cheiro Do capim limão Que eu estou experimentando Na minha casa Ó Pronto Maravilha Deixando aqui O banheiro Né? E agora A gente vai Para outro cantinho Vamos lá Deixa aqui E ó Brilhoso Tudo limpinho E agora A gente vai Para outro cantinho Aqui Da casa Vamos lá Fazer o teste Ali pessoal O brilho Tudo limpinho E vamos continuar O teste Cheguei Na minha bancada Aqui na sala Né? E eu vou Passar aqui Um paninho Também Com uma gotinha De detergente Né? Então Ó Que maravilha E ó Aqui Eu uso muito Né? Então está sempre Engordurado Sempre sujo Então Afastando aqui Ó E é isso Aprovado Né? O detergente Que eu comprei Um capim Limão Desengordura Limpa E deixa O cheirinho Né? Do capim Limão Então ó Maravilha No instante Seca Aqui Né? Olha A minha bancada De vez em quando Eu faço Live Aqui na sala Né? Mas essa hora Fica Escurecendo E é isso aí Pessoal Então Maravilha Né? Aprovado O detergente Capim-limão Deixando Deixando o cheirinho Perfumado Né? Nas nossas Casas Tá? E eu vou continuar Né? Buscando Mais Já que agora Eu posso ter Né? Uma variedade De detergente Então Hoje eu usei Capim-limão Amanhã Eu uso Outro Né? E assim ó Eu vou experimentando Aos pouquinhos Né? O que o mercado Está oferecendo Para a gente Né? Em termos de Material de limpeza Para casa Então ó Maravilha Ficando por aqui O meu detergente Capim-limão No detergente Né? Rende mais Alto poder E tira gordura Controla O odor E Ali ó No meu sapato Na minha palmeira Ficou o cheirinho Né? O A espuma Absolveu Então Vou continuar aqui Limpando A minha bancada Com Detergente Com o cheirinho Capim-limão Então ficando por aqui Mais uma dicasinha Aí pra vocês